Vem comigo que agora nós vamos falar do incêndio do supermercado macro que aconteceu na última terça-feira. Pois é, esse assunto ainda rende. Três dias depois ainda há muitos transtornos na região por causa da fumaça. Confira. Dois dias após o incêndio, ainda é possível ver muita fumaça na região. Moradores dos bairros Ponto Novo e Jabotiana dizem estar sofrendo com os transtornos. Dona Lourdes afirma que desde terça-feira não consegue dormir direito. Não fica assim cansando, porque quando está muita fumaça aí fica aqui dentro de casa, fica cansando, assim como quem está com força de ar. Até para dormir está difícil. Está difícil. Até quem está apenas de passagem sofre com a situação. Está horrível, né? Aqui para o pessoal ir pior quem é elétrico que nem eu. Os comerciantes também reclamam dos transtornos. Alguns funcionários passaram mal. Trabalho com dor de cabeça, inclusive minha colega de trabalho teve que sair, ela foi para urgência, com dor de cabeça, ficou lá tomando aerosol e está muito complicado, está muito complicado mesmo. Esta empresa chegou a oferecer máscaras para os clientes. A empresa forneceu a máscara para que nós pudéssemos ficar protegidos. Até por questão de saúde e bem-estar dos clientes deles aqui, forneceram a máscara para a gente, para a gente estar podendo fazer o serviço aqui. Para fazer a reportagem, também tivemos que aderir a máscara. Aqui na região, a fumaça é intensa. O cheiro é forte e até para respirar é complicado. O incêndio ocorreu no final da tarde da última terça-feira. Em poucos minutos, as chamas se espalharam e tomaram todo o prédio. Rapidamente, o fogo destruiu toda a estrutura. Cerca de 80 pessoas estavam no local, mas conseguiram escapar sem ferimentos. O incêndio teria começado no setor de frios. As causas ainda são desconhecidas.